Seu timing é péssimo, Johnny. Eu estava no meio de um menado como a Dríade e uma Sylphide. As duas, inclusive, são muito melhores do que você. Dão de dez. Ai, eu realmente jurei preservar a vida, não fazer mal e outras baboseiras. E aí, o que você acha? Que devia calar a boca e me deixar trabalhar. É possessão, não é? Que parte do calar a boca você não entendeu? Não é a possessão. Porque não tem nada aí para possuir. O quê? A forma física dela está aí, mas a essência, a alma, se foi. Bom, tinha alguém aí há mais ou menos um minuto. Vamos descobrir quem era. Me ajuda! Frish! Frish, onde é que você está? Em uma... Em uma jaula, eu acho. É difícil ver. E está tão frio. Você está sozinha? Estou sozinha. Menos quando ele vem. Quem, Frish? Quem é que vem? Um homem mau. Ele tem um nome? Frish, ele tem um nome? Eu tenho muitos nomes. Cuidado para escolher o certo. Ué, você pode me falar qual é o seu nome. Adivinha? Isso aqui não é brincadeira. Para mim, é. O que você quer com essa garota? Tantas perguntas jumbindo na sua cabecinha de vento. Mas, se você quer respostas, John Constantin, vai ter que passar aqui para me visitar. Visitar? Visitar onde? John! John, abra essa droga de porta! E aí, Sa? Está tudo bem? Me dá um segundo para botar o vestido. Filho da puta! Se eu fosse humana, estaria torrada agora. Tem certeza de que somos as únicas que veem isso? O que quer que seja? O escudo de Hermédia vai proteger o corpo da Trish. Vai prendê-lo aqui enquanto John procura a alma dela. Almas perdidas. Escudos místicos. Demônios. Isso é... Isso é loucura. As pessoas vivem suas vidinhas como sonâmbulas. Vocês não fazem ideia do que tem por aí. Das trevas que vagam na periferia de sua visão. Não se preocupe. Eles não conseguem chegar a ela. Ainda. Como assim, ainda? Quanto mais tempo a alma ficar longe do corpo, mais difícil vai ficar para protegê-la aqui. Eu entendo os prazeres da sua carne humana muito bem. Mas esse tipo de amor de que está falando... É um mistério para mim. Ajude ela. Ajude ela. Estragou tudo de novo, não foi? Eu posso reduzir a sua dor. Deixar a decisão mais fácil para você. Reduzir a minha dor? Você é igualzinha a ele. Você pensa que pode balançar a varinha mágica e fazer do mundo um lugar melhor. Mas só consegue piorar as coisas. Ei, sir, você está pronta? René, levanta. O que foi? Levanta agora! Mula Kekiliya. Mula Kekiliya. Uau Mikaferia. Kichayau Ayayay Miruaba. Mula Kekiliya. Mula Kekiliya. Mula Kekiliya. Mula Kekiliya. Kichayau Ayayay Miruaba. O que é que você fez? Você não percebeu nada. Não percebeu que a maior arma que nós temos contra você estava dentro de você o tempo todo. Agora é isso! Eu não entendo. Essa é a maldição candeva, Nergal. É amor que você está sentindo. O amor da Renee e da Trish pelo Chess. E está tudo dentro da garota. Tudo dentro de você. E para uma criatura como você, isso é como um câncer se espalhando por um incêndio em Los Angeles por todas as células desse seu corpo reconsivo de monstro. Ah! Ah! Nada mal, pilantra. Nada mal mesmo. Ah!